E aí Samuel, beleza? Sim. Vamos fazer agora. Abrir os taquinhos do Thomas e eu já tenho aberto. Deixa eu ver. Aqui. Ele tá cheio de barata, eu tenho que tomar um banho. Que legal. E saquinhos, cada um tem um Thomas pequenininho? Sim. E é igual aquelas bolinhas, é surpresa. Na verdade não é um Thomas, né? É um trem. É. É do Thomas e seus amigos, né? É. É o Thomas Mini. Vamos abrir? É. Sim. Qual será que você vai tirar? Será que vai tirar o Thomas? O Salt? Vamos ver? Não sei. Então escolhe um aí. Hum, vou abrir. Mãe vai ajudar agora abrindo. Sim. Vamos ver aqui, hein? Qual vai sair? Qual será? Esse aqui já tirou bem legal, achei de barata. Aqui é uma... Mãe, pra ver o... Esse é... Deixa eu ver o que eu coloco aqui. Meio. Qual será esse? É um pretinho. Deixa eu ver. Hum, mas é pretinho embaixo dele e amarelo. Que maneiro. E também um pode carregar o outro. Olha. Deixa eu ver. Ah, tá prendendo um no outro, né? Deixa eu ver. Ih, esse mexe. Que legal. Vamos ver qual o nome dele? Aqui, ó. Vem o manualzinho. Você pode ver. Aqui ele. Tem até vagão. É o Kevin? O vagão é esse. E aquele do barata é qual? Tem o barata em cima. Tem ele do barata? Sim. Aqui. Cadê o do barata? É meio difícil pro nome dele em inglês. Croprush Bear. Olha quantos tem, gente. Olha só. Vamos ver com calma aqui, ó. Esse manual, ó. Ó, toma esses seus amigos, Tommy and Friends, Minis. Ó. Vamos lá. Tira mais um pra gente ver qual vai ser aí. Já temos dois, hein? No final a gente vai dar uma volta a triunfar os todos juntos. Né, Cãoão? Sim. Aí pode grudar um no outro, né? Será que eu vou... Será que eu... Será que vai ser esse aqui? Vamos ver. Abre aí. Saco? Ih, é um roxinho. Deixa eu ver. É normal. Ah, que maneiro esse. Ele não é igual ao do barata. Vê o nome dele, filho. Qual o nome dele? Vê aí. Meu roxinho. Achei. Vamos ver o roxinho. É a Belly. Agora vamos ver os três. Vai prendendo eles. Só temos três, amiguinhos. Vamos abrir mais um agora, tá bom? Tem mais algum sacozinho aqui pra abrir, ó. É. Vamos ver. Qual será que é? Uau, esse... Esse aqui... É um robô. É esse aqui. Qual robô? Esse aqui? Roda verde? É. X-Ray Kato. Ah, esse é fluorescente? É transparente, né? Que maneiro. Parece um robô mesmo. Bem legal, né? Sim. Já temos quatro. Prende aí mais um. Prende aí. Ó, já temos quatro, hein, gente? Deixa eu ver. Tá ficando bonito, hein? Vamos lá. Tem mais pacotinho pra abrir. Qual será o outro? Pacotinho pra abrir. Vamos ver qual será o outro. Uau, também. Também, mas tem os parentes. Mais um que tem os parentes? É esse aqui. Nossa, eu adorei. Esse é lindo. Bugger Ben. Bugger. Bugger Ben. Que lindo. Que legal. Esse aqui é amarelo, né? Parece que tá caindo mostarda, não parece? Caio mostarda nele? Sim. Cheio de mostarda. Será que ele foi no mar de geleca e ficou todo sujo? Ah, deve ser. Cheio de slime, né? Prende aí no nosso sequência de três anos. Mais um, gente. Tá quase acabado ali. Qual serão os próximos? Quais serão? Quanto tem, Samuel? Cinco já. Cinco? Tem mais dois ainda ali. Vamos lá. Qual será esse? Manual de novo. Mais um barata. Mais um baratão. Deixa eu ver. Dois de barata, ó. E agora o último. Tchau, 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 tchau. Qual será o último, amiguinhos? Será que é mais um repetido? Será? Eu tenho uma caveira em cima. Caveira? Caveira? Aqui é caveira. Olha. E acha que é de pirata? Aqui é de pirata, olha. Tem um tesouro. E aí tem tapa-olho. É verdade. Tem até um papagaio. Papagaio. Pirata. Qual o nome dele? Dá pra ver aí? Acha ele aí no manual. Tá do outro lado, filho. Eu já vi. Esse aqui, ó. Olha aí. Aqui. E os punks salt. Tá um salt. É tipo de um salt. Pirata, entendeu? É um salt pirata. É. Olha isso. O trem tá passando. Maneiro, hein, Samuel? Né? É. Você tá cheio de Thomas agora, né? Coração de Thomas e seus amigos. É. Eu tenho grandes e agora eu tenho pequenos. Que maneiro. Tem o pirata, tem o cheio de barata. Vamos brincar. O irmão do baratinha caiu. O irmão do baratinha. E o mostarda, cadê? Cadê o mostarda? Cadê o que parece um robô? O que parece um robô e um mostarda estão lá. O pirata e o baratinha caiu. Hum. Quer dizer, o baratinha e o irmão de baratinha. Thomas e seus amigos mimis. São 34 trenzinhos surpresas diferentes. O que eu achei mais engraçado foi esse que eu mais gostei. Foi esse aqui. Ah, é? Esse foi o que você mais gostou? Sim. O que eu achei mais engraçado foi esse. O que o Samuel mais gostou foi o... Vamos ver. Kevin! Mostra o Kevin para os amiguinhos. Olha, então reboque. Kevin, eu entrei em reboque. Esse tá preso porque tá no gineca. Ele tá todo sujo. Todo melado. Ai, não, não, não. Agora eu vou fazer um trem gigante. Eu vou fazer um trem gigante. Galerinha, inscreva-se no canal SamucaKiss, ative o sininho e dê um like. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho